Fala pessoal, Rafael aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou dar meu feedback após 6 meses de uso, uso contínuo mesmo, o Ivo 8 Pro galera, esse relógio aqui é um show, gosto demais dele pela tela, pela qualidade, enfim, pela construção toda do relógio, tá pessoal? Quem dera, se quando eu comecei aí há 5 anos atrás galera, gente fazendo unboxing, review igual hoje tem aqui mostrando para vocês, mostrando qualidade, já para vocês não comparar errado, tá? Antigamente a galera fazia muito unboxing, review de telefone, celular, pouco tempo que a galera começou aí a fazer unboxing de smartwatch, né? Apresentar para vocês, então já se inscreva nesse canal aqui, tá? Muitos lançamentos chegando, inclusive o Ivo Max 2.0, provavelmente vai ter comparação, espero que esse relógio chegue a 1 ano, 2 anos, para mim sempre estar comparando e oferecendo as melhores opções para vocês, tá? Nesse vídeo eu vou falar alguns truques que eu aprendi com esse relógio, aplicativos, tá? Para não cair a conexão, fica nesse vídeo galera, tá bem show mesmo, me acompanhe até o final, vou falar de Google Assistente, tá? Se ele tem compatibilidade ou não, vamos bater uma ideia, trocar uma ideia com a Google, entenderam? E já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo sem enrolação. Pessoal, o primeiro truque que eu já quero mostrar aqui para vocês é que muita gente ainda não consegue desativar o áudio quando está saindo pelo relógio, tá? Se o relógio está sincronizado com o telefone, quando a pessoa manda um áudio, ele sai direto pelo relógio, então muita gente ainda entra em contato comigo, não consegue resolver o problema e eu vou mostrar para vocês como faz isso da forma simples e fácil, tá? Eu não vou colocar para sair o áudio aqui agora porque a bateria está descarregando, então não sai, tá? A bateria está muito fraca, não vincula, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui da forma mais simples, tá? Para não ter erro mais. O que vocês vão ter que fazer? Puxa de baixo para cima, clica e segura no Bluetooth, isso aqui é claro que eu vou ensinar no Android, né galera? No iPhone eu não tenho para mostrar para vocês, mas eu acho que é basicamente o mesmo caminho. Vocês vão perceber galera que tem dois aqui, ó, vinculado, então precisa dos dois estar vinculado aí, um é para fazer chamadas e o outro é do aplicativo, tá? Vocês vão vir nesse daqui, ó, que tem um tecladinho, vocês vão clicar aqui, ó, nessa setinha para desativar o áudio, tá pessoal? E aí tem áudio do telefone, áudio de mídia, dispositivo de entrada e compartilhamento de contato, tá? Para desativar o áudio, quando você vai mandar um áudio para uma pessoa e está saindo pelo relógio, vocês vão desativar áudio de mídia, tá? Desativou o áudio de mídia, o som para de sair inteiramente pelo relógio, tá pessoal? Não vai sair mais som pelo relógio, muita gente não consegue desativar essa opção e está aqui a solução para vocês, tá? Vamos falar aqui rapidão aqui da qualidade do relógio e das funções Por que que, tipo assim, uma dúvida de vocês, por que que você escolheu, Rafael? Fala para nós por que que você escolheu o Ivo 8 Pro como seu smartwatch principal É simples, pessoal, eu escolhi esse relógio porque ele tem uma tela linda demais, galera Olha a tela desse relógio Além dela, sabe por que que eu gosto tanto dele, pessoal? Porque assim, ele tem uma tela totalmente black, tá? Vou mostrar de perto para vocês terem uma ideia Você não consegue diferenciar aqui, ó, o que que é carcaça e o que que é o fundo ali Porque geralmente essa tela aqui não é AMOLED, ele tem um fundo ali que não é tão preto, né? Agora desse relógio aqui, ó, eu quero que vocês digam no comentário aí, nos comentários sinceramente, tá pessoal? Claro que você consegue enxergar a borda aqui, bem pouco você consegue Mas pessoal, olha só Não enxerga praticamente nada, tá? Ele parece que realmente é totalmente tela O fundo dele realmente é muito preto, tá? E aí ele dá um design aí que toda... Parece que ele tem um corpo aí todo de tela, tá pessoal? Não tem, tá? Mas é a impressão que dá Eu gosto muito desse relógio por isso Não só por isso, eu gosto muito desse relógio pelo acabamento dele Muita gente gosta do acabamento dele É um acabamento aqui em metal Muito bem construído, tá? O meu não teve problema de descolamento de tela Eu vi alguns reclamando Problema de descolamento de tela Esse aqui nunca teve problema de descolamento de tela Inclusive eu vou deixar o vendedor que eu comprei Na parte de baixo Ele tem um acrílico aqui, ó O que que aconteceu nesses seis meses de uso comigo, pessoal? É soltou Fez igual esse lado aqui, ó Começou a soltar um pouquinho Eu fiquei um pouco chateado Comecei a puxar, puxar E aí eu fui e cortei com a tesoura, tá? Mas ficou horrível Depois que eu cortei com a tesoura Eu podia ter deixado dessa forma aqui, ó Aqui eu cortei com a tesoura e ficou horrível, tá? Mas funcionando normal, tá pessoal? Pulseiras aqui de ótima qualidade Pulseiras aqui muito confortável O relógio é muito confortável mesmo, tá? As pulseiras dele aqui, ó Todas as pulseiras troca, tá pessoal? A primeira vez Ela dá sim um trabalho Mas troca sem problema Tudo marca de uso aqui já, pessoal Esse relógio, pessoal Ainda não tirou nenhum filete aqui, ó Pra você ver quão boa é a pulseira Apesar dele ser muito apertado Ele não tirou filete de pulseira Ainda Eu vou tirar outra aqui pra vocês verem Ó A pulseira dele muito Mas muito boa mesmo Vou encaixar ela aqui de novo Beleza Qualidade Botão aqui muito firme Tem um clique aqui muito bonito Muito gostoso, né? O clique dele Tem um detalhezinho aqui em vermelho Bem parecido com o Apple Watch Não tem aquele botão aqui E microfone aqui pra você fazer chamada Funciona muito bem isso aqui, tá pessoal? Partindo pra dentro aqui, ó Eu vou mostrar meio por cima aqui Os aplicativos, tá pessoal? Que o review completo Eu vou deixar na descrição aí Junto com outro vídeo que eu fiz Que foi de 3 meses Agora é de 6 meses de uso Com o Ivo 8 Pro, tá pessoal? Essas são as funções dele Eu vou mostrar aqui Me aprofundar um pouco mais, né? Vamos falar com a Google Assistente Vamos ver se tá certo, pessoal? Conte-me uma piada Aqui vai uma piada Como a cobra salva uma pessoa Em uma enchente Bando o bote Essa Google é uma comédia mesmo, gente Vamos lá Vou pedir outra Conte-me uma piada boa, Google Aqui está Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia Pô galera, então você vê um relógio De 110 reais 120 reais na época que eu comprei Tem como aí Google Assistente, tá? Que horas são, Google? São 7 horas e 37 minutos Quem é seu patrão, Google? É você, não é? Sim, claro que sou eu Vamos lá, galera Enfim Tem acesso aí ao Google Tem acesso muito bem, tá pessoal? Apesar que o alto-falante aqui Dá uma chiadinha Mas é legal Pelo valor do relógio É legal Gosto bastante Me divirto muito aí Com as piadinhas do Google E é isso, pessoal Google Assistente Algo aqui que é bem Bem legal Essa parte aqui Não consegui sincronizar ainda A parte de tempo Não consegui sincronizar com o relógio Ele fica aqui com esse Shenzhen aqui Lá na China, tá? Não teve compatibilidade Não perturbe Sedentarismo Pedômetro Alarme Câmera Tem várias funções aqui Bem legais Que eu gosto Nesse relógio E por isso aí Eu decidi Usar esse relógio Como meu Principal, tá galera? Eu não tenho outro relógio A não ser isso aqui Claro que eu tenho outros aqui Que eu testo, né? Eu vou comprando e testando Mas assim O que eu uso mesmo Como principal É esse relógio aqui E assim A outra pergunta Que eu sei Que vocês estão me questionando aí Mas como que você gosta De um relógio Que cai a conexão Toda hora? Eu já estou de saco Cheio aqui E não consigo resolver Esse problema Simples, pessoal Tá? Eu quando eu venho Com um problema Né? Quando tem Vocês, na verdade Tem um problema Eu já estou com a solução Para passar para vocês Tá? O nome do aplicativo Pessoal O aplicativo que vocês Vão ter que baixar É esse daqui Ó Funware Vai estar passando Na tela aí Tá? Funware Baixa esse aplicativo Aqui que vai resolver Todos os problemas De vocês Eu fiz um vídeo anterior Também como abaixar Um APK Do Full Air Tá? Mas não tem necessidade Não, pessoal Baixando esse aplicativo Na Play Store Vocês vão resolver Todos os problemas De vocês aí Com Queda de conexão Né? Conexão caindo Essas coisas assim Enfim, galera É isso O aplicativo aqui Bem funcional mesmo Gostei Conexão não cai Tá? É... Vamos aqui agora Falar do relógio E a pergunta Que não quer calar Rafael, você continua Indicando ainda O Ivo 8 Pro E a resposta, galera É bem simples É não Ué? Mas você falou Que o relógio é bom Falou tão bem Do relógio Mostrou aí Um aplicativo novo Né? Qualidade ainda Permanece a mesma Tem uma tela boa Mas o que que acontece, galera Saiu O T5 Pro Tá? Ele foi atualizado Ele tem a versão portuguesa Tá? Ele já vem com o menu colmeia Que é mais atualizado E não mudou o design Tá, galera Não mudou O design dele Então Ele permanece o mesmo design Provavelmente vai permanecer A mesma qualidade Eu já comprei o meu Vai ter review e comparação No canal Pulseiras Provavelmente a mesma Tá? E só mudou o software Tá? Atualizaram O aplicativo ali O aplicativo não Atualizaram O menu colmeia Como eu já falei É... Ele vai vir com Ele vai medir a febre Agora, galera Ele vai vir com essa função Que mede a febre E claro que não pode Usar esse equipamento Como algum médico Tá? Mas ele sim Vai ter essa opção Que vai dar um parecer Mais ou menos A febre De vocês Tá? Então vou recomendar E vou deixar o link Na descrição Do site Que eu comprei O site já me enviou O site não O vendedor lá Do AliExpress Já me enviou Tá? Se você tiver dúvida Pode entrar no meu grupo Vai estar o link Na descrição Pra gente trocar uma ideia Se você não sabe importar Eu dou umas dicas Lá no grupo Beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau